Oi gente linda! Começando mais um vídeo aqui no canal Achadinhos da Deborinha. Hoje eu estou aqui na Praça 2, na loja IES. Tem muitas flores e artigos para decoração aqui. Então se gosta do conteúdo já vai deixando aí o like e vem! Vou começar por essas lindezas aqui, gente. Olha que arranjo! O lilás está bem alto, né? Esse aqui fica 355, mas olha, é um arranjo lindo! Tem outras aqui, olha esse aqui de branca. Bem-vindos e enormes! Tem muitas coisas lindas. 350 esse aqui, que é um árvore praticamente. Tem tanto para você montar e também vende ele já pronto, tá? Ó, 6 reais, 650. Tem o de mais coloridinhas, 6 reais também. 10 reais. Gérbera. Tem várias flores da gérbera. 10 reais. O buquê. Aqui também tem artigos, olha, para comemoração. Tem esses laços mágicos. Tem o laço bola, o laço bola, que tá 1,950. E tem o de 1,99. Então, 10 mil. Tem o laço mágico com 10 unidades, ó. Esse aqui tá 1,50. Tem o de 2,99. 3,99. Tem assim, desse jeito. Esse aqui é o bola. Esse aqui é o local. E também, olha, tem fita decorativa a partir de 2,50 metros. Ó, pra fazer laços. Tem muitas coisas aqui para decoração. 5 reais esse aqui, ó. Pétalos de rosa, ó. Com 100 unidades, 3,50. Laço mágico com 1,99. Olha essas caixinhas, gente. 1 real. Essa aqui também, ó. 1 real. Ó, às vezes você quer dar um mimo a alguém, já tem uma embalagem prontinha aqui, ó. Essas caixinhas. Só colocar aqui dentro. E graça. Ai, com a mão só é difícil, né, gente? Mas tem várias. Essa aqui, deixa eu pegar uma aqui. Ela tem tipo... É um mimo, né? Pra fechar. Ó. Aí você fecha. E tem várias cores. Um mimo de rosa. E pra ser bom, né? 1 real. Canudinhos coloridos, 3 reais. O branco também, 3 reais. O relógio tá 8 reais. Olha, olha, deixa eu ver que graça. Tem também essas bandejas, gente. Olha, essa aqui... Tá 55. Esse aqui é um porta, né? Pra você colocar aí, porta alguma coisa. A bandeja é essa aqui. Olha, se eu encontro o preço aqui, já falo pra vocês. 55 também. A redonda tá 60. Alguém já botou alguma coisa aqui? Ó. Que linda. Essa aqui é a loja IES. Eu tenho um vídeo aí no canal há muito tempo que eu vim aqui. Fiz uns achadinhos aqui. E agora, voltando aqui da Praça 2. Passei aqui pra mostrar pra vocês essas lindezas. Olha, esse aqui tá 60 reais. Esse cestinho com tampa. Tem vários tamanhos. Esse aqui tá 110. Lindo, né? Olha esse aqui, que diferente, gente. Bem diferente esse aqui. Esse aqui tá 119. Esse aqui é 55. Olha que graça. Tem uma alça que você pode pendurar, né? Tipo cachepó. Esse aqui tá 63. Tem muitas coisas lindinhas aqui. Olha esse que diferente. Esse tá 140. Ai, não dava tirada ali, gente. Mas tá vendo? Muito lindinho. Pra quem curte o olho, eu não curto muito. Mas pra quem curte, olha. A IES é logo aqui em frente mesmo à Praça 2, né? É um pouquinho antes de dar modulado. E tem muitas flores. A loja é linda. Quando eu estive aqui, eu gravei muitas flores. Muitas coisas pra decoração. Olha o papel parede. Dezoito reais. Você que quer modificar aí uma parede, olha esse que lindo. Tá dezoito reais. Tem assim. Tem uma variedade aqui. Ó. Tem estampas com flores. Tem esse aqui, tipo laminado. Muitas opções. É só vir e escolher. Os arranjos lindos. Olha esse aqui. Esse aqui tá 190. Com essa taça. Aqui tanto você pode pegar a ideia e fazer o seu. Como comprar pronto, né? Esse aqui tá 98. 150. Vou mostrar assim de mais longe, gente. É umas lindezas. Olha esses arranjos. Que coisas lindas. Cada um mais lindo que o outro. Olha aquele lustre. Tipo luminária, né? E as flores, ó. 4,50. Não, não cai. Não pode cair. 4,50. Assim também tem várias cores. Tem esse aqui de 9 reais. Ó. Pra você montar arranjos. Olha esse arranjinho aqui, ó. Tá 10 reais. Esse vermelho. 9 reais. 14 reais. Muitas flores aqui, ó. Muitos arranjos de orquídeas. Coisa mais linda, gente. Cada um mais lindo que o outro. Olha essa linda aí. Olha a linda aí. Olha a linda. Olha. Olha a linda. Olha essas gracinhas, gente, pra planta Olha esse prato de melancia Lembra minha amiga Lúcia 20 reais Olha que coisa linda Aí tem também assim, né É um gol, né Gente, deixa eu ver se é de preço, não Mas é lindo, né Tem essas miudezas aqui, olha 10 reais, 15 reais Pra você colocar uma suculenta Fica assim, bem lindinho Tem esses tamanhos de 10 reais Olha Esse aqui tá bem lindo, né Esse aqui não deu pra ver o preço Tem esses vasos maiores 120, 140 E tão bem lindos esses vasos, né Essa é aquela loja pra você ver E ficar sem saber o que leva Porque dá vontade de levar tudo Tão lindos que são bizarras E olha esses vasos, gente Que diferente Tá 18 reais Ele tem essa abertura aqui Ó, tem quatro divisões assim, olha Nos cantinhos Aí tem assim Com essa divisão branca Tem o transparente O menor Tá 16 reais Aí esse maior aqui espelhado Tá 40 E tem também ele todo em transparente E olha as cores Que coisa mais linda Esse laranja ou amarelo Também tá lindo, né Opções bem diferentes Dos que a gente tem visto, né Esses espelhados 16, 30, 35 12 30 E ali tem um escolo Tem amba Tem outras cores Olha essa taça A taça tá 42 reais Essa aqui tá linda, né É um leitoso Tem assim também, olha Que diferentes Tem esse rosê O amba Aqui também vende itens Pra confeitaria Ó, sacos aí Pra confeitar Bolo Doces Ó, 10 reais Com os litros Né Tem 12 reais Tem essa opção aqui também Né 16,99 Tem menor de 8 Muitas coisas também Pra confeitaria De EVA Ó 8 reais Tem essas maiores também 8 reais Essa aqui 12 reais E essa aqui Olha como grande Olha que brancinha Esse aqui tá 10 reais E aí com o pezinho Tá 12 reais E é vidro, tá Não é plástico não Aqui tem umas coisas De bem preço De achadinho mesmo Ó, essa bolsa 5 reais 5 reais Ela tem face Eclé Que dá pra você usar Pra mercado Precinho bom Tem também esses De bitos Pra confeitaria Nossa Esse aqui tá 44 reais E tem esse maior aqui 55 Aí tem esse menorzinho aqui 14 reais E tem esses de maiores aqui Ó Pony 10 reais O matinho Ó Tá 9 reais Olha que lindeza O eucalipto Tá 14 reais Esse lindo aqui Um buquê de eucalipto Nesse tom Tá 18 reais Ó Tá 18 reais Cada buquê Tem várias cores Tem o tradicional E tem esses folos Essas flores de EVA Ó 5 reais Tem essa 4 reais Essa aqui também é de EVA 4 reais Muitas opções de flores Tá As folhagens também Olha Tem essa aqui Da ponta Essa De 1,80 Cada folha Tem essa de 3,50 De 3,60 Tem essa de 9 De 14 Tem a mini árvore 33 reais Tem tulipas O buquê de tulipa 6 reais 10 reais De vários preços O buquê de tralda Tem que estar 8 reais E também existe Pendural A 18 reais Pra você montar O seu jardim de inverno Mais do que de tralda Aqui Olha 12 reais Vários cores Cada um mais lindo Olha isso Vem Aqui também tem Uma variedade De orquites Tá 40 reais Essa aqui Dessa 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 Esse corredor Tem orquilha Dos dois lados E essa daqui Ó Então 23 reais Dessa 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 e a loja aqui é linda tem trabalho aí fazendo arranjo, a loja é ótima, vale a pena vir com o filho olha tem galha 25 reais tem todo o material aqui, e aqui também é o bismônico olha esse aqui dentro da loja, também é os quadros da loja essa dentaria vários buquês de rosa 45 e aqui ó, fica montando um arranjo e aqui também é o bismônico olha essa geladeza gente, vem de minha área, de móvel, várias empresas aqui, pra você aproveitar mas acho que moda esses armóveis daqui esse aqui tá R$13,00 R$22,00 R$22,00 essa colorida aqui, que linda R$8,99 eu vou sair pra você incrementar o seu arranjo R$10,00 vou deixar passando minhas opções aí de arranjo, olha isso, que lindo gente pra vocês olharem pra vocês olharem esse tipo aquário né, que fica dentro do vaso tem várias opções aqui, tem menores, maiores esse, nesse lado também, tá bem lindo usando aquela taça olha essa taça, tá uma boa que lindo que tá encerrando gente esse aqui tá R$55,00 esse aqui tá R$53,00 gente, olha esse aqui de frutas pra você fazer pra cozinha pra botar numa bancada ou em cima de uma mesa na cozinha a taça é cheia de frutas que linda esse aqui também tá muito lindo R$234,00 com esse vaso cada um mais lindo que o outro gente, olha lindos, lindos, lindos e ó, o bowl de merecida R$33,00 aqui de maior tem também de menor tem uns arranjos de R$25,00 de R$18,00 muitas coisas lindas olha esses vasinhos R$8,00 e o lindos menores R$5,00 ó, tem lindos menores cactos, cactos, poncha R$2,50 tem também o capim dos pampas coloridos R$15,00 tem de R$28,00 esse aqui da pampa e os demais R$15,00 aí esse aqui, ó tá R$10,00 tem de R$8,50 tem R$6,00 tem de R$6,00 tem de R$5,00 tem de R$5,00 tem de R$5,00 tem por aí tem de R$5,00 tem de R$5,00 tem de R$5,00 tem também, ó tem R-code então foi isso meus amores se gostou do conteúdo não esquece de deixar o like se não for inscrito no canal se inscreve indica aí para as amigas beijos e até o próximo vídeo tchau, tchau